Eu sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco Sem parentes importantes e vindo do interior Mas trago de cabeça uma canção do rádio Em que um antigo compostor baiano me dizia Tudo é divino, tudo é maravilhoso Mas trago de cabeça uma canção do rádio Em que um antigo compostor baiano me dizia Tudo é divino, tudo é maravilhoso Tenho ouvido muito desconversado com pessoas Caminhando o meu caminho, papo som dentro da noite E não tenho um amigo sequer que ainda acredite não Tudo mudo e com toda razão Eu sou apenas um rapaz latino-americano Sem dinheiro no banco, sem parentes importantes E vindo do interior Mas sei que tudo é proibido Aliás, eu queria dizer que tudo é permitido Até beijar você no escuro do cinema quando ninguém nos vê Não me peça que eu lhe faça uma canção como se deve Correta, branca, suave, muito limpa, muito leve Só as palavras, só navalhas Eu não posso cantar como convém Sem querer ferir ninguém Eu sou apenas um rapaz Latino-americano Sem dinheiro no banco Sem parentes importantes E vindo do interior E aí Tchau.